Então é assim para... Forever! Ah! Oh! Está ali! Isto é para sempre! Atenção com a brincadeira! Isto não é... Menos! Atenção! Isto não é para... Podes sair um bocadinho! Claro! Desculpa! Depois não reclamas de tanta reportagem! Uau! Está aqui! Faz-me uma inauguração só para nós! Está faltou! Está faltou! Posição! Faltou! Esta peça representa acima de tudo o meu olhar sobre a natureza. A natureza para mim é uma constante natureza em descoberta. É um reflexo sob a minha parte também espiritual e que o meu cérebro se incendeia em determinados momentos. E sobre esse incêndio eu consigo uma reflexão, uma observação, uma contemplação, sobre o meu próprio trabalho. Aqui é a arte que se transporta nessa reflexão, num momento de iluminação em que nós olhamos, digamos, algo mais para além do ferro. Temos a luz. E a luz é uma coisa importante para mim. A luz faz parte... faz parte do meu, digamos, do meu cérebro. É uma coisa que neste momento não está separada desse meu cérebro, desse meu espaço, desse meu tempo e dessa minha contemplação. É uma homenagem aos deuses acima de tudo. Eu sou pagano. Isto é como se estivéssemos em Dalfos. Dalfos representa precisamente aquelas ofrendas aos deuses em que nós fazíamos aquelas esculturas para nos melhorarmos mais para nós mesmos. Isso é precisamente essa representação. Uma representação para eu melhorar ainda mais com aquilo que faço e ser agradecido desses deles. E termino com esta minha pequena introdução. Ei, é assim sim mesmo. Parabéns, pá. Gostaste? Está muito bom. Está muito bom. Sô desgraça, pô. Como tens, pá? Isso era bom Isso era bom